E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Fronze, beijo, querida! Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vou fazer um vídeo de faxina completa aqui no quarto, pra vocês acompanharem um pouco da bagunça que tá aí, da organização. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, gente, eu amo ver esse tipo de vídeo. Quando eu preciso arrumar minha casa e eu tô sem coragem, aí eu assisto as pessoas arrumando a casa e me dá aquela coragem de arrumar a minha também, né? É verdade. Então, é isso. Quem gosta de vídeo assim já vai deixando muito like. Quem não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Lembrando que o link de todas elas vão estar aqui embaixo na descrição, é só clicar e me seguir, não tem trabalho nenhum. Me sigam principalmente no meu Insta, que é onde eu tô interagindo mais por lá, mostrando bastante do meu dia a dia, tá bom? E é isso. Coloquei aqui um croppedzinho, tô com shorts do pijama mesmo, pra ficar mais à vontade. Vou mostrar como que tá a situação aqui do quarto, vou mostrar os produtinhos que eu vou usar de limpeza, tá bom? Vou mostrar pra vocês acompanharem tudo. Hoje precisa fazer aquela faxina pesada de limpar a gaveta, de limpar tudo, tudo, tudo. E eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então, bora lá. Gente, tive que desligar as luzes aqui da penteadeira, senão fica refletindo aqui, fica piscando, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês a situação aqui do quarto da gata. Aqui tem algumas fronhas e tal, que estavam lavando, já estão lavadinhas, cheirosinhas, sequinhas, que dá pra usar. Tem um sorrucho de cama lá fora também. Esperar o avião passar. Enfim, tá uma zona, essa cama. E aqui a penteadeira, gente, que é o lugar que eu mais tô precisando faxinar, porque tá uma verdadeira bagunça, tá uma zona aqui. De verdade, tá muito bagunçado. E eu vou mostrar nesse vídeo mesmo aqui, eu faxinando tudo, a penteadeira, e quando eu comprar umas divisórias, umas coisas a mais, uma nova bandejinha, outras portas-pincéis, quando eu comprar umas coisinhas diferentes, aí eu faço um vídeo específico de faxina na penteadeira, mudando as coisas, tá? Preciso arrumar ali também e limpar essas gavetas aqui, tá cheio de coisa ali, deixa eu mostrar pra vocês. Tem copo, tem negócio de brigadeiro que eu comi ontem, tem chocolates, daqui é os granulados do brigadeiro, tá gente? Não é bichinho não, em nome de Jesus. Mas enfim, tá tudo bem bagunçado aqui, então já vamos arrumar. Não tá só, então acho que eu não vou conseguir lavar o meu tapete, mas vou dar uma boa aspirada. E assim, ó, de produtinho de limpeza, só falta eu achar o meu lustra móveis, que eu tô louca atrás, na casa inteira procurando e não acho, mas já trouxe aqui meu vejo, que esse vejo é muito cheiroso. Tô acostumada a usar que é de rosinha, que é floral, se não me engano, e o roxo que é de lavanda, que também são muito cheirosos, mas eu amei esse daqui. E aí eu tô usando. Esse vejo aqui eu uso pra limpar os vidros da penteadeira e os espelhos aqui do quarto também. Aí eu trouxe uma flanelinha e pra limpar aqui espelho e vidro eu uso papel toalha mesmo, porque aí fica mais lisinho, sabe? E é isso, gente. Vou começar aqui pela cama, tirando tudo, limpando, limpando o cabeceiro e vou parando pra conversar com vocês, mas vamos lá. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long And it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up Aqui, ó, gente, tive que desligar ali a luz da penteadeira e ligar aqui o flash porque não tava dando. Mas vocês lembram que aqui antes ficava os livros? Aí eu mudei e coloquei nessas cestinhas as coisinhas de celular que ficavam na primeira gaveta Então tem caixa Tem... Como é que fala isso aqui? A caixinha do negocinho O adaptador O tripézinho pequeno que o suporte tá ali depois eu tenho que pegar Colocando um tapa-olho aqui também Ó, lente Fonezinho de ouvido Tá tudo aqui Eu resolvi colocar nessa cestinha que eu achei melhor E aí na primeira gaveta eu coloquei os livros Então tem livros aqui Deixei uns docinhos que eu gosto de comer Geralmente essa gaveta ficava mais cheia que acompanha no Instagram ver que eu às vezes coloco salgadinho às vezes que me bate uma fome de madrugada que minha Nossa Senhora Mas, enfim Ficou os livros aqui Tem livros aqui Tem outros livros aqui Os pequenininhos aqui na frente Aí permaneceu as cartinhas como eu falei pra vocês Tem algumas fotos também E aqui coloquei algumas agendas Não couberam todas Tem umas lá na parte do guarda-roupa Aí eu coloquei aqui Coloquei umas canetas que às vezes no meio da noite a gente quer fazer uma anotação anotar alguma coisa E aí eu não quero levantar Então já fica aqui que é mais fácil E nessa última as mesmas coisas eu só dei uma organizada que são os fios capinhas de celular essas coisas, tá? Então é isso Gente, seguinte agora chegou o tão grande momento esperado Nossa, calma aí Jesus amado Agora não estoura fica escuro demais Enfim, gente chegou o grande momento de faxinar essa penteadeira né, já que a gente já faxinou ali vou deixar pra limpar os espelhos por último porque senão eu vou aspirar tapete e vai subir mó pó em cima dos espelhos Então vamos aqui pra penteadeira mesmo, tá? Vou acelerar aí pra vocês mas basicamente é limpar a gaveta e organizar as coisas porque tá tudo muito fora de ordem Olha aqui Encontrei o Lustramóveis Eu falei que eu tava louca procurando e o Lustramóveis tava aqui de lavanda muito gostosinho, tá? But if I lay down With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free Gente, desliguei aqui a luz mas já vou ligar só pra poder mostrar pra vocês porque senão ela fica vocês sabem como que fica aqui, né? A visão pra vocês fica ou muito estourada ou piscando Mas a faxina já tá rolando aqui, tá? Tá ainda bem bagunçado mas ó, tem coisa no chão tem coisa aqui, coisa que eu tô jogando fora então eu tô organizando tudo aqui ainda e olha o que aconteceu, gente deixa eu mostrar pra vocês a gaveta que quebrou, gente ela soltou, puxei com muita força eu sempre deixo muito essa gaveta pendurada acabou quebrando então amanhã eu vou ter que comprar uns preguinhos bem pequenininhos que não sejam muito perceptíveis pra eu poder dar uma marteladinha aqui coloquei uma fitinha aqui só segurando bosta nenhuma coloquei só por enquanto enquanto eu tô arrumando porque depois eu vou fechar ela vou tentar nem usar até amanhã pra poder eu arrumar isso daqui, tá bom? Tentei colocar o mínimo de coisa possível dentro também pra poder não ficar pisada e não quebrar mas só pra mostrar pra vocês, tá? Mas a gente tem que limpar aqui tem que limpar espelho tem que limpar tudo então vamos continuar aqui na faxinha e eu já mostro pra vocês como que ficou dentro de cada gaveta, tá bom? Ó, gente já limpei aqui por fora mas vou mostrar pra vocês agora como que estão as gavetas por dentro tenho que arrumar aqui ainda a cama pra poder colocar folto de cama novo mas enfim ó fiz algumas mudanças mas daqui eu não mudei nada aqui continua pó banana pó compacto pó translúcido sombra pra sobrancelha essas paletinhas assim menores sombrinha aqui é apontador pra apontar lapijolho aqui tem tem uma tesoura ali perdida mas na verdade aqui fica ó, dá pra ver pinças, tá vendo? e aqui é coisinhas pra prender cabelo aí aqui na segunda minha gaveta de cílios então tem modelinhos de cílios aqui Curvex cola ali no final tem os meus cílios nessa outra aqui é a gaveta de paletas então tem todas as minhas paletas maiorninhas assim, ó tem todas as minhas paletas aqui de sombra inclusive de contorno aqui também paletinha menor esse aqui que é maior esses aqui são mais compridinhas de tamanho assim, né essa daqui ficou as coisas de unha então ficou as minhas unhas postiças aqui aqui tem alguns palitinhos lixa esmalte aí acetona aqui os brilhinhos que eu uso pra unha e aqui tem carimbo uns outros brilhinhos e alguns adesivos também e esse cortador de unha aí aqui minhas baguncinhas de sempre tá? então tem óculos algumas embalagens quero mudar muito mas enfim aí aqui também tá as mesmas coisas de sempre eu não mexi nela pra gaveta não dar um tchutchu, né que eu mostrei pra vocês que ela deu uma quebrada aí tem minhas coisinhas de cabelo faixinhas tiara pra poder maquiar tem minha touca de cetim também aí nessa daqui é tipo a gavetinha espadê entendeu? que tem aqui as máscaras pro rosto tem ventiladorzinho pra secar a maquiagem ou pra secar creme essas coisas também aqui também tem outra máscara ó que vocês veem em vídeo de estrada aí mesmo aí aqui tem motorzinho pra lavar o rosto aqui pra lavar pincel lencinho cotonete essas coisinhas pra ficar separado tem bastante ó mascarazinhas assim e tem uma até que é pro cabelo aqui aí aqui ó tá meio bagunçadinho minha gaveta de pratas tem a corrente que eu tô usando também mas fica corrente limpa a prata tem esse brinco aqui que eu comprei da Barbie quando eu vou usar ele só Jesus sabe mas eu deixei junto aqui com os brincos e outras coisas aí aqui é minha gaveta de máscara não sei se eu vou desfazer fazer outra coisa aqui colocar a máscara em outro lugar né porque a maioria dos lugares agora não precisa mais porém eu ainda uso a máscara mas não sei se tem necessidade ainda de deixar uma gaveta pra elas talvez eu coloque outra coisa mas eu vou pensar melhor e coloque isso aqui em outro lugar e aqui são coisas de cabelo então ó até meio dificinho aqui de abrir mas eu vou mostrar pra vocês ó secador chapinha esse daqui ó babyliss aí tem os os negocinhos aqui pra encaixar tem outro aqui também ó e essa bolsinha térmica que é pra colocar a chapinha em cima pra poder não queimar os móveis a cama onde você estiver fazendo a chapinha você coloca isso aqui pra apoiar a chapinha em cima por isso que ela tá até assim queimadinha mas é melhor do que queimar as coisas ao redor né tenho que tirar o lixo dali aí eu tenho uma sacola de lixo aqui outra sacola de lixo aqui de coisas que eu tô jogando fora e eu tenho que organizar aqui a cama pra poder colocar ó fogo de cama novo inclusive ó chegou aqui um monte lavadinho aí eu tenho coisa aqui tá bom aí assim que eu fizer isso tirar as coisas aqui de cima eu já vou pro chão que eu tenho que aspirar esse tapete aqui primeiro eu vou varrer ele pra tirar o grosso depois aspirar porque não está fazendo sol então eu não consigo lavar ele hoje que eu lavo na máquina né e tal mas precisava de um solzinho pra secar bom gente ó já organizei aqui em cima da cama que vocês viram que tava mó bagunceira né aí aqui em cima também mostrei pra vocês dentro das gavetas tudo já vou tirar essas fitinhas daqui que era só pra não não abrir enquanto eu tava mostrando pra vocês mas estão ali os produtos de limpeza mas fora isso tá tudo limpo organizado tirei o lixinho dali também já tudo mais ou menos nos conformes tirar o tapete pra varrer o chão também passar um pano um pano aqui no corredor também ó tá em um desse chão e o que mais que eu tenho que fazer tenho que limpar esse espelho aqui tenho que limpar as portas do guarda-roupa o espelho também e dar uma organizada no meu guarda-roupa que também tá um pouco bagunçado fiz recentemente pra vocês calma aí deixa eu virar a câmera fiz recentemente aí pra vocês um vídeo arrumando aqui o guarda-roupa né mas Brasil já tá bagunçado de novo porque eu sou desse jeito então vamos dar aquela organizada por cima já vamos limpar aqui as portas e aí eu vou fazer isso e forrar a cama e depois que eu vou vir passando o pano aqui no chão porque aí depois eu posso ficar quietinha ali entendeu porque senão eu vou passar o pano eu vou ficar arrumando as coisas eu vou ficar manchando o piso né marcando tudo que eu passei o pano então vamos dar uma organizada nesse guarda-roupa uma limpada depois tapete trocar o fogo de cama e assim vai e gente comecei isso daqui cedo essa faxina e olha aqui já tá escurecendo vai chover também amanhã eu podia fazer um solzinho pra eu lavar esse tapete em nome de Jesus mas acho que esses dias vai ser meio chuva mesmo mas ó já tá ficando escuro pra vocês verem que leva tempo fazer essa faxinona ó gente a primeira parte ficou assim todos os croppedzinhos pendurados vocês já sabem mais ou menos como que é aqui né calça jeans calça de moletom roupa pra treinar aqui né tem um tapizinho calça leg essas coisas shorts jeans e shorts assim molinho também saia fica tudo aqui e ali embaixo meus tênis e é isso agora eu vou mostrar pra vocês a parte do meio tem um cadarço aqui também que eu uso pra colocar nessas calças assim ó largas a parte aqui do meio até que tá organizada ó então não precisa fazer muita coisa aqui não ali já mostrei pra vocês arrumando e nessa daqui eu só tenho que pendurar as blusas de frio então vou fazer isso que aí já finalizo o guarda roupa e venho limpando as portas e tudo já pendurei aqui as blusas de frio estão todas aqui coloquei algumas toalhas ali também então essa parte também já foi já dá pra limpar as portas do guarda roupa e toda faxina tem que dar em alguma coisa né isso daqui arrancou minha unha fora mas está bom e aí Quarto finalizado, gente, tudo limpinho, cheirosinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Enfim, esperei aqui o chão secar, coloquei Eu espero muito que amanhã façam sol pra eu poder lavar esse tapete Porque não fica a mesma coisa Tá tudo limpinho, mas o tapete não tá colaborando Mas eu troquei aqui o forro de cama, coloquei esse, limpei essa bandeja aqui Limpei ali também, limpei o espelho, vocês viram tudo aqui, né, ó Limpinho, gente Aqui também tudo certo E eu acabado, né, claro Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabe, deixa bastante o like Se você não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever Ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom, gente? E como eu já falei no começo do vídeo Os links estão aqui embaixo na descrição É só clicar e me seguir, não tem trabalho nenhum E me sigam principalmente no meu Insta Que é onde eu tô interagindo mais com vocês Mostrando bastante do meu dia a dia por lá, tá? E foi isso, gente Gente, agora eu tomar um banho e deitar, ficar em paz Porque realmente foi tensa a faxina hoje, hein É isso, espero que tenha motivado vocês pra faxinar a casa de vocês aí também, viu? Mas é isso, gente, um beijo E até o próximo vídeo Fui! Fui!